Papai chegou e Bandeirante da Fulinha Se moçando o tambor que faz o couro comer Preto é resistência, temos nada temer Bandeirante é, terreiro de bamba Aficanidade é, bacana Se moçando o tambor que faz o couro comer Preto é resistência, temos nada temer Bandeirante é, terreiro de bamba Aficanidade é, bacana O horizonte, o horizonte Vamos lá, Bandeirante Beleza que reflete um novo amanhã Mas quem espalha a raça dessa gente Bravora nesse imenso continente Inspira a luta As mãos tiradas no peito Os deuses vão proteger E mandar de respeito A luz e o sabedoria Sobre essa animal Raiz verdadeira Sobre a proteção da pantera negra As mãos pisadas no peito Os deuses vão proteger E mandar de respeito A luz e o sabedoria Sobre essa animal Raiz verdadeira Sobre a proteção da pantera negra Na identidade Tantos povos No coração Uma só nação As tribos africanas reunidas Dão vida a uma nova legião Veja bem Onde toda a lenda se encontrou Levanta a pele dos nossos heróis Espelho para o mundo inteiro ver O povo hoje invade a avenida Já não segue o rio da vitória Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Pra fazer isso Olha No som do tambor Que faz o couro comer Preto é resistência Temos nada a temer Bandeirante é Terreiro de Bamba A africanidade é O acampo O som do tambor Que faz o couro comer Preto é resistência Temos nada a temer Bandeirante é Terreiro de Bamba A africanidade é O acampo O horizonte O horizonte esconde esse lugar Lugar beleza que reflete Um novo amanhã Basteis para a raça dessa gente Bravora desse imenso continente Inspira a luta As mãos pisadas no peito Os anjos vão proteger Tem mandado e respeito A luz do saber Sobreza animal Raiz verdadeira Sobre a proteção Da pantera negra As mãos pisadas no peito Os anjos vão proteger Tem mandado e respeito A luz do saber Sobreza animal Raiz verdadeira Sobre a proteção Da pantera negra Na identidade Tantos povos Uma só nação Uma só nação As tribus Vem nascer unida Mostra Dão vida Uma nova legião Veja bem Onde toda lenda Se constrói Da conta a pele Dos nossos heróis Espelo para o mundo inteiro Quero ver O povo hoje invade a avenida Já não segue o rio da vitória Resgata ideais de microgaste Pra fazer isso Olha a emoção do tambor Que faz o couro comer Preto é resistência Temos nada a temer Bandeirante é Terreiro de bamba Afeganidade é O acranta O som do tambor Faz o couro comer Preto é resistência Temos nada a temer Bandeirante é Terreiro de bamba Afeganidade é O acranta Papai chegou!